Bom, turma, agora nós estamos aqui com aquela N46, aquela que veio lá do litoral paulistano aqui. Ela está finalizada, a gente só está esperando chegar aqui uma diafragma de tampa também, o diafragma que a gente colocou aqui não deu certo, tá, ele está dando muita pressão no motor, então a gente vai esperar chegar o correto original e vai colocar ali, tá. Aqui está tudo de lavar, tudo certo, de zero vazamentos, é isso aí. Aqui nós estamos finalizando a troca de vedadores de válvula dessa F30 aqui, ó, deixa eu dar um zoom ali para vocês verem, olha que legal, que bacana, que legal, deixa eu ver aqui, já tem aqui alguns vedadores aqui em cima, ó, Marcos, a câmera desfoca demais, Marcos. Para de chorar. Olha aí, olha a diferença do vedador, hein, é ou não é defeito aí, bacana demais, né. Bom, as F30, motores N20 vieram com a proposta de não quebrar tanto, né, que seriam os motores indestrutíveis da BMW, mas, não é isso aí que a gente está vendo, tá. Os N20 estão quebrando, estão quebrando pra caramba e agora estão começando a vir os defeitos crônicos do N46, por isso, talvez, será que a BMW voltou a introduzir na sua linha de produção o B48, quem sabe, né. E aqui a Jetta, a gente fez aqui a calibração do TPM-X e câmera de ré, tá, foi feito o decoding desse carro aqui, liberação desses sistemas. Deixa eu entrar aqui, vai focar ali no painel, agora aqui, ó, deixa eu ligar o carro. Pronto, carro ligado, ó, freio de mão, vou soltar aqui, vocês vão ver lá, ó, tô sem cinto mesmo, ó, do TPM-X ligado, agora o que que eu vou fazer, ó, eu venho aqui, vou botar aqui, ó, e aperto esse botão aqui, ó, vou apertar o botão, vamos ver. Eu sou burro mesmo, né, não é esse botão aqui, ó, é esse botão aqui, ó, o professor tinha ligado, então o que acontece, ó, agora é esse botão aqui de reset, ó, o botão 7 ali, ó, tá, um pouco lá, foi um pouco, pronto, é aquele ali. O que que eu tenho que fazer agora? Tem que calibrar o pneu, rodar um pouco e resetar pra ele entender que tá tudo certo. Então vamos calibrar o pneu, tá. Pra calibrar o pneu, a gente vai usar aqui, ó, olha esse calibrador da SATA que eu tenho aqui, calibrador digital, pronto, se alguém trabalha com câmeras aí, eu queria que alguém me explicasse porque que a T5i da Canon, a câmera cara pra caramba, é tão chata de zoom. tá rodando com 35 libros, e é isso aí. Tem que ser uma ferramentinha top e de baixo custo aí, ferramentas da SATA aí. E vocês sabem que agora a SATA, com aquelas ideias inovadoras, né, fez uma união com a Belsa, a gente tem aí a qualidade e a tradição da Belsa com as ideias aí da SATA, né. Cara, tem que ser uma união de peso aí. Agora a gente vai rodar aqui com essa jeta pra ela reconhecer a nova posição aí do pneu, nova pressão e zerar lá no set. Outra coisa que a gente fez foi essa decodificação da quebra de ré, ó. Bota no neutro aqui, agora bota no ré, e é isso aí. Vamo lá. Agora vou dar uma volta pra ver se ele vai reconhecer a posição. E pronto, pessoal. Rodamos aí aproximadamente 200 metros e já a luz apagou. Show de bola, tá? Tá funcionando direitinho. Eu vou ver se consigo mexer nesse coating aqui pra a gente simplesmente apertar o botão e segurar ele um pouco até zerar. Pessoal, olha aí a N46 funcionando, né. A gente teve uma triste notícia. Na tampa de válvula, lá no cantinho lá atrás, deu uma leve escorridinha de óleo, tá. A gente vai deixar terminando os testes aqui de motor. Depois esfria, a gente tira a tampa e corrige, né. Todo BMW N46 é popularmente conhecido como o BMW Zé Gotinha. Onde para uma gotinha de óleo, né. Ó, lembrando que não sou eu que boto esses apelidos. É vocês mesmos aí, proprietários, tá. Aqui, fazendo um ar-condicionado de um Gol G3 1.0 16 Turbo. E o que me chamou atenção aqui é a capacidade de carga de gás dele, no Dr. Ye. Deixa eu dar um zoom aqui. Tabletzinho bem ruim esse aqui, cara. Pelo amor de Deus. Vamo lá. 750 gramas de gás 134A. Quando um Honda, um Toyota, um BMW e qualquer outra marca dessas aí, usam de 430, 460, 520 aí estourando, né. Um projeto tão antigo, usa tanto gás. Aí é o que o rapaz reclama aqui para nós. Que tem dias que gela, tem dias que não gela. Aí eu fiz o teste. Lá fora, no sol, o carro não gela nada. Aqui fora, o carro na sombra, já painel gelado, ele levemente tira, quebra o calor do ar. Aí a gente agora vai reciclar aqui para ver o que quer. Talvez ele tenha só o mínimo de gás para ativar o compressor, mas não o suficiente para gelar. Então agora a gente vai reciclar e ver o que vai sair desse golzinho. Aqui está o Dalvo já. O Dalvo está ficando bom nos treinamentos de troca de retentor, né Dalvo? Vamos montar. F30 aí já está no jeito. É isso aí. Exatamente, é um mecânico que não fala sozinho, conversa com as ferramentas, né. Tem muito que aprender aí do Pia. Eu vim gravando aqui, ele conversando com as ferramentas, com as coisas, tudo aqui. E aí pessoal, a gente começou agora a sincronização desse motor, né. Colocando agora os comandos. Colocando também já os tuxos, já estão no lugar, tudo. Vai colocar os câmbios, vai botar tudo. Vai botar agora a árvore excêntrica. E depois começa a parte mais chata, que é montar o valvetronic desse motor, tá. É o valvetronic um dos mais chatos, na minha opinião, de montagem. Vocês podem ver que tem que remover o modo, jogar para o lado, jogar tudo ali. Mas é isso aí. Não tem muito jeito não. Tem só essa mesa cheinha de peças para montar o cabeçote ali agora. Depois de ter trocado os tuxos, tudo isso aqui tem que voltar para o lugar. Que está junto à nova da tampa de válvula. Essa aqui é ferramenta de sincronismo. E esse ferro quadrado aqui, vocês nunca vão adivinhar onde é que ele vai. Esse aqui é o diálogo. Quando faltar diálogo a gente usa ele. Aqui o Gol G3, ó. Estava com ar condicionado que gelava, não gelava. A gente fez os testes elétricos, tudo ok, né. E olha aqui ó. Olha aí. Gás recuperado, 235 gramas. Óleo recuperado, 1 ml. Paco de 40 minutos. Injetamos uns 20 ml ali, né. Quanto menos óleo, melhor. E o gás injetado, 750 gramas. Que é o que pede o manual desse veículo, tá. É um sistema antigo. Onde vai bastante gás refrigerante aí. Quando muitos projetos novos aí. Usam em média 400, 460, no máximo estourando aí 525 gramas. Deixa aqui o relatório pro rapaz. Depois ele vai ver isso aí. Então, esse Golzinho tá pronto. Peugeot tá pronto. Vou pegar. É isso aí pessoal. Agora sim. Começando a torquear os mancais. Seguindo a tabela de torque doutorier. Usando um torque muito digital aqui pra gente não ter erro. Olha, show de bola. E seguindo os torques aqui ó. Pronto, tá aí ó. Apertar com 10 N de admissão e escape 12 N. Alguém quiser comprar uma Canon T5i. Uma maravilha fazer vídeo. Vou vender essa câmera aqui. Vendo a proposta. Tô botando. Ficou legal aí ó. Ficou. Ficou. Olha aí pessoal. O Dalvo tá aqui montando o Valve Tronic que é da F30. O Dalvo, quanto pensou na vida que tu ia montar essas coisas? Nunca tinha pensou nem em andar numa BMW. Você nunca pensou nem em andar numa BMW. Você nunca pensou nem em andar numa BMW. Ficou tirar a mão tá um. Tá aí. Pois é. Eu lembro as primeiras que eu peguei. Eu lembro as primeiras que eu peguei. O quanto eu me quebrei até aprender a fazer isso. Não tinha ninguém do meu lado pra dizer faz isso, faz aquilo. Mas é isso aí. Faz parte da vida. Conhecimento pessoal tem que ser transmitido ó. Essa aqui a gente tá apagando agora os códigos de falha. Tá ali o PDN apagando nossos códigos. Fala pra lá o PDN. É isso aí. Apagou todos. Agora eu só vou dar meu OK aqui dentro. Códigos apagados e deu. Essa aqui ficou pronta. Vazou mais nada. Tudo certo. Todos os acabamentos montados. E é isso aí. Esse aqui vai embora agora. Sonic. O Sonic é aqui ó. A minha mesa tá uma bagunça mesmo. Tô tomando café agora. Deixa eu ver se foca na minha mão aqui ó. Essa pecinha aqui que tem defeito ó no Sonic ó. Ó o furinho dela ali ó. Tão vendo ali? Vou pegar mais esse sinaliz aqui ó. Ó o furinho dela ali ó. Bom. Tô indo buscar essa peça. A gente vai montá-la no Sonic. Essa peça em concessionária 3 mil reais. Vê se pode um negócio desse. É um absurdo mesmo né. Deus o livre. É isso aí. Faz parte da vida também. Pessoal tudo bem? Olha aqui. Chegou aqui a válvula do Sonic ó. Made in Germany. Deixa eu focar aqui de novo nela. E aqui a válvula zoada. Pera aí. Olha aqui ó. Olha ali. Essa aqui é a válvula que tá zoada. Tem um furo bem ali assim ó. E aqui a válvula nova. Tá. É isso aí. Essa válvula na concessionária. Eles tiveram a cara de falta de pedir 3 mil 322 reais. E a gente conseguiu a válvula nova original made in Germany por fora né. Importação aí por uma fração do valor do rei. Então ficou legal aí. Concessionárias. Tudo bem. A gente gosta de peça original. Mas esse valor dói né. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês onde que fica essa parte do Sonic aqui ó. Tá. Vai ser difícil eu conseguir mostrar. Mas eu vou tentar. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui ó. Tá. Eu consegui achar a peça. Ela tá no centro do vídeo. Vamos puxar. Puxar. E puxar. Olha aí. Vai desfocar lá essas gramas. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto. Atrás desse chicote aí ó. Tá lá ela ó. Bem no centro do vídeo aí. Ela apareceu. Ali vai essa válvula tinha. Bem atrás do coletor. Tá. Ruim. De chegar. Umas trocentas mil vezes. Mas é isso aí. Soniczinho agora. Vai parar de falhar. Sem luz de injeção. Sem aquele barulho de ar. Respirando todo. E vai ficar show. Tá aqui. Isso aqui. Vamos começar a arrancar o cabeçote dela já. Isso aqui queimou junta. É. E ó. Ou entordoguelinha. Vamos ver o que vai acontecer com ela. E essa aqui tá pronta. A gente vai tirar ela pra rua e ela tá pronta. A gente fez o TPMX. Câmera de ré. Tudo. Trocou pastilha. A gente botou pastilha original Volkswagen por pedido do dono. E é isso aí. Aqui a outra F30 que veio do Rio. Olha como é que ela tá aqui ó. Já tá devidamente sincronizada. Tá tentando montar o módulo dela ali. Agora vai entrar com tampa de válvula. Antes de tampa de válvula vai entrar com as torres né. Aí depois com tampa de válvula. Bomba de vácuo. Aí entra com uns bicos, velas, bobinas. Entra com o rail completo. Liga todas as tubulações. Vai ligar o positivo de lá que vem em positivo aqui. E não mais é isso. Aí depois é programação e partida em plau. Tá feita a BMW né. Show de bola. É isso aí meu Brasil. Nosso Sonic tá pronto. Agora só fazendo aqui reconhecimento de falhas tá. Sensor da corrente a bateria senão em vários. Sensor. Mas tem circuito pra cacete aqui no. Circuito trava da porta. As portas circuito bater não sei o que. Bateria, sessão bateria, coisa não sei o que. Vou operar aí. E olha tudo no módulo de carroceria. Farol direito, farol esquerdo, farol não sei o que. Esse carro já ficou sem bateria alguma vez. Vamos limpar esse carro aqui. Quando você pega um carro gente. Que tem muito código de falha. Mas muito código de falha. Pergunta pro seu cliente. Se ele não ficou sem bateria. Normalmente. Quando a bateria cai. E como é que eu vou dizer assim. Ela fica abaixo ali dos seus 11 volts ou coisa. Beleza? E o carro perde um pouco da configuração. Ele dá uma série de código de falha. A bateria riou. Eu tentei dar partida. Vai encher o carro de código de falha. Isso é normal. Tá bom? Então. Você tem um Sonic. Tá dando barulho de ar soprando. Tá falhando. Tá estranho. Aí embaixo do coletor tem aquela válvulazinha. Dá uma olhada nela. Por favor. Né. Você pode injetar fumaça aqui no TBI. Você vai encontrar o problema. No mais. É isso aí. Tá bom? Aqui agora ó. Já escaneou tudo. Viu? Zero código de falha. Olha aí. Nenhum código registrado na memória dele. Então é isso aí que a gente precisava. É isso aí. N20 já funcionando. Saindo um pouco do elevador pra gente poder abrir a porta, poder programar ela tudo. aqui. É isso aí. É isso aí Dalvo. Vou pegar o PDR agora e fazer a programação né. Programar a posição de bico tudo. Olha. Olha pessoal. A gente trabalha muito assim ó. A gente bota plástico em tudo. Deixa eu focar ali. Olha o plástico em tudo. Plástico nas manoplas ali. E tudo certo. Meu Deus. Saiu fumaça daqui. Tá saindo fumaça. Pegando fogo. Tá pegando fogo. Tá saindo fumaça ali Dalvo. Calma gente. A gente desmontou tudo. Então o escapamento agora tem que ficar ligado até ele limpar né. Quem tá desmontando vai botando a mão. Bota a mão ali e um pouquinho de óleo que pega no escapamento sai fumaça mesmo tá. Isso e qualquer motor recém montado, recém ligado isso acontece. Isso é normal. Então agora o Dalvo vai entrar ali. Vai programar a posição de bico. Vai fazer os resets né. As adaptações necessárias. E vai deixar o carro ligado por algumas horas. Aí depois ele remonta os acabamentos. E amanhã de manhã a gente da primeira partida vai saber de fato né. Se solucionou aí a queima de óleo na primeira partida. Mais um N20 aí. Salvo. E é isso aí. Aqui a nossa jeta que já tá pronta né. Tá esperando só o dono vir buscar. TPMX, câmera de ré. E aqui começando a desmontar esse cabeçote de N20 aqui. Vamos tirar ele fora aqui. Esse carro tá falhando bastante. É isso aí. Mas eu acho que esse vídeo de desmontagem desse carro aqui vai ficar pra um próximo vídeo. Hoje a gente vai encerrar. E é isso aí meus amigos. Tudo bem? Bom, vocês viram aí. Nós conseguimos recuperar o Sonic. Recuperamos a N20. Recuperamos o Jetta. Consertamos vários carros aqui no vídeo de hoje. Nesse vlogão. Esse vlogão é de alguns dias que se passaram aqui na oficina. Nós tivemos aí um período sem vídeos no canal. Que vocês perceberam né. Eu peço desculpa. Mas as vezes a gente tá tão atarefado que não tem tempo de editar os vídeos. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Meu muito obrigado a todos. Se inscreva no canal. Compartilhe. Deixa aquele joinha. Deixa aquele like bacana. Manda pros amigos. Tudo. Distribui nos grupos aí. Vamos ver se a gente consegue criar esse canal cada vez mais aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.